Música Olá meninas e meninos Olá meninas e meninos Vemos hoje com mais uma receita De restaurante O nosso purê de batata de restaurante Aquele famoso, gostoso Maravilhoso Vocês vão aprender agora todas as manhas dele Todas as dicas Não tem muita gente de muitas coisas diferentes Vocês querem aprender coisa de restaurante Nós vamos aqui para ensinar É do jeito que eu aprendi lá onde eu trabalhei Que é bem comida caseira E que não tinha quem não gostava Não, eu principalmente É uma delícia Então bora lá aprender para isso fazer para a família, maridão Deixa aí, bora lá Lá com esse papel na mão Vamos lá Gente, então aqui na panela eu coloquei a batata descascada Eu estou usando aquela batata monalisa Aquela tradicional Só que qual o segredinho na hora de cozinhar? É numa panela comum E é cortado assim em cubinhos bem pequenos Porque quando ferver vai cozinhar bem rápido Se corta em pedaços grandes Demora muito Minha mão está lavada Para mostrar para vocês Eu vou cozinhar em água e sal Mais ou menos vai ficar Acredito que uns 5 minutinhos Cortando desse tamanho Agora eu vou deixar cozinhar Descasca Lava bem Pica Lava de novo para tirar aquele amido da batata Coloca aqui na panela com água e sal Deixa cozinhar até ficar macia Aí depois eu volto Gente, aqui Acabei de escorrer O que eu já faço? O que tem que ser feito? Espremer ou amassar Ou usar aquele socador Que fala que é de madeira? É o socador Ou aquele socador com ela quente É muito importante Por quê? Vai ser mais fácil para você fazer isso E pode amassar com o garfo? Pode Mas o legal é passar ou no espremedor Esse socador Porque não pode ficar nenhuma pelotinha Não Vocês podem notar quando vocês comem em restaurante É bem lisinho O purê Tá? Agora qual é o próximo passo? Na panela Tem duas colheres de margarina ou manteiga E uma de óleo Porque o óleo não queimar a nossa... Manteiga Então o que que vamos acontecer? Né? Lá a gente colocava na panela Para dar o ponto junto com o leite Não só mistura, sabe? Fora muitas... Alguns restaurantes fazem o que? Só mistura, sabe? Fora do fogo Lá onde a gente fazia, não A gente fazia assim Derrete a manteiga no óleo Gente, se lembra sempre que eu ensino Da forma que eu aprendi lá, tá? Porque existe mil e umas maneiras de se fazer Mas onde eu trabalhei era assim Aí nós vamos usar Essas duas colheres de margarina Mais ou menos para Oitocentas gramas de batata Que eu estava usando ali Leite Que a gente vai estar colocando Para dar o ponto Da cremosidade Porque o purê Se você não colocar o leite Ele vai ficar muito duro Exatamente Vamos colocar também Queijo Só que aquele queijo fresco Parmesão fresco Gente, é só um pouco Não é para roubar o gosto da batata É para dar aquele toque no purê Que é o que dá aquele Tchan, 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 tchan no purê, tá? Ó Aí vamos derreter aqui A margarina No óleo E acertar o sal Por último Depois que der leite com Depois que der leite Depois que der o ponto Com o leite Que nós vamos provar o sal Derreteu Vamos colocar nosso purê aqui As batatinhas Ó Muito gostoso, gente Simples e uma delícia, né? Vamos já colocar O nosso queijo Como tinha só um pouquinho Eu vou colocar todo Acho que umas 50 gramas Nem isso aqui de queijo E já vou colocar, gente Um pouco do nosso leite Mais ou menos Um meio copo aqui Por enquanto, hein? Aí O ponto do purê Vai ser o gosto seu E da sua família Eu vou mostrar o ponto Lá do restaurante Ó Mexe Agora esse queijo Vai começar a derreter aqui Essa é a parte boa Tá vendo? Ele ainda tá muito duro Olha Ele tá muito Ó Tá vendo? Vocês viram porque Que o creme é branquinho, gente? Fica um purê branquinho, ó Vou colocar mais Aí vocês vão pondo de olho E aos poucos Eu tô fazendo com a batata quente, tá? Que é o mais recomendado Porque depois que esfria A batata mesmo amassada Ela muda muito a textura dela Olha que bonito que fica Nossa Bonito só Isso vai ficar ótimo Ele fica um creme lisinho Muito gostoso Maravilhoso Ó Olha só Tá vendo? Ele fica Bem firme Eu vou deixar agora Dar uma Uma cozinhada aqui Porque eu quero que aquele queijo Que entrou Derreta É pra se agregar Por todo o purê Pra não ficar Uma pessoa com queijo Outra sempre Ó O Ian adora purê Eu já não Eu amo purê Eu como, gente Mas eu não sou assim Um fã Eu como Mas eu não Nossa Eu amo de paixão Não O Ian já ama de paixão, né? Eu amo de paixão Ó O meu purê Que eu faço em casa Eu gosto de pôr cebola, né? O que eu faço em casa Uhum Mais o Pimenta, né? Aí eu já faço Mas em restaurante é assim É simples Mas ele fica muito gostoso Porque exatamente Você não põe tanta coisa E ele não perde aquele sabor Ele fica gostoso Vou colocar mais um pouco de leite Quer dizer É aos poucos Ó Que vai colocando esse leite Tem muita gente aí Que tá me mandando Tem uma menina Uma moça Que me mandou um e-mail Pedindo ajuda Que ela quer trabalhar Com marmitaria delivery Gente Eu tô tentando ao máximo Trazer É Receitinhas pra ajudar vocês Coisas que eu aprendi lá Já tem nhoque aí Que eu ensinei de restaurante É Vou tá trazendo aquele frango empanado E creme de milho De restaurante pra vocês Eu vou tentar ao máximo Tá trazendo as receitinhas E tentando explicar pra vocês Preço Eu não vou poder falar Ah, você vai vender tanto Você vai fazer tanto Prato feito Porque Vocês podem ver Pelo vídeo de comprinhas Que aqui Eu pago um preço Na cidade de vocês É outro Tem atacadão Se você puder ir em atacadão Pra comprar essas coisas É mais fácil também Sim Então vai ser difícil Calcular preços pra vocês Mas o que eu puder trazer De receita E ajudar É o que eu tô tentando O intuito do Desses vídeos Tá sendo isso Ajudar quem tá trabalhando Com marmita Nossa Quem come em restaurante E quer saber qual o segredinho O que que faz O que que não faz O segredo do restaurante Indo trabalhar Gente É não pesar em tempero A comida é simples Ela é suave Ela não é carregada de tempero Vocês podem ver Pelos vídeos que já tem no canal É uma coisa simples E gostosa Agora Dá uma colherzinha aí Pra eu experimentar Tá vendo gente Esse é o ponto do purê Ó Ele fica na colher Porém ele está cremoso Se você gostar De mais molinho Também pode Experimentar um pouquinho Tá bem suave gente Que delícia Eu acho que não precisa Mais sal Não Se você gostar Do purê mais molinho Vocês podem pôr Mais leite Tá Tá vendo Eu tô com o fogo ligado O queijo Já deu aquela deletinha Você viu que gostoso Uma delícia Olha só Tá vendo Eu vou desligar O que eu vou fazer Eu vou colocar numa Tapué Vou tirar dessa panela Aqui Porque ele é muito grande Pra deixar o purê aqui E vou colocar um pouquinho No prato Pra o Ian provar Olha só a textura Gente Ó Tá vendo Ó Fica muito gostoso Muito saboroso Tenho certeza Que vocês vão amar Eu espero realmente Tá ajudando Todo mundo aí Tá me pedindo receita De restaurante Recebi um e-mail Hoje A menina falando Que quer trabalhar Com marmicaria Delivery E a gente vai tentando Aqui com os vídeos Trazer pra vocês Tá legal Deixa eu passar Pra uma Tapué Eu já volto Gente olha só Coloquei numa tapué Passei o garfo De assim Depois ao contrário Só pra Fazer um charminho Porque eu não posso Ficar jogando Muita coisa aqui Porque senão Eu vou tirar o sabor Que é o igual Do restaurante Exato Mas quando eles Você põe naquelas Como é que fala Aqueles negócios Que põe no restaurante Aquelas cumbucas Não sei o nome Daqueles negócios Que eles põem lá Que fica naquele Selfie service Eles fazem esse desenho É Fica assim Exato Que é o purê Não tem como ficar Periquitando muito Não tem como Periquitar o negócio Eu vou tirar uma fotinho Antes de eu cutucar aqui Pra pôr no pratinho Pra eu fazer a prova Mas olha só Que bonito Tá vendo Olha só Isso daqui não é só Pra quem quer trabalhar Tá gente É pra você fazer Pra tua família Você que quer Come, gosta Fazer na casa E ver que é gostoso Como é feito Tá legal Gente Olha só Coloquei um pouquinho Aqui no prato Pro Ian Deixa eu mexer Aqui no próprio prato Dele que eu coloquei Pra vocês verem Olha como que ele fica Tá vendo Firme Porém Cremoso Tá vendo Já baguncei Todo o prato Do Ian Agora eu vou Colocar Pra ele provar Olha lá gente O malvado Vamos lá Vamos lá Olha o purêzinho Que dá pra vocês verem Melhor a cor Eu não gosto muito de purê Eu só tava lá comendo Antes do Ian Eu falei Peraí Imagina se ela gostasse Ai gente Mas é muito gostoso Esse de restaurante Eu gosto Porque ele fica suave Super suave Ele fica gostoso Pra vocês sentirem o drama O purê fica Com um toque averudado É Ele fica É diferente né Fica bem gostoso Olha lá Muito Eu adoro Gente Muito bom Espero que eu esteja ajudando vocês aí Que vocês façam pra sua família Pra vocês experimentarem Você que tá tentando Querendo abrir né Exatamente Faz aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece do nosso joinha Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo com seus amigos Pra ajudar na divulgação E mais pessoas conhecerem a gente aqui também Debi Obrigada pelo carinho de sempre Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau